Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sofur, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a esgrima feminina, a prova individual de espada, analisando o ciclo olímpico 2017 e 2020 e apontando as candidatas ao pódio em Tóquio 2021. Em 2017, cumpre, antes de iniciar, dizer que na esgrima, a característica da esgrima, muitas vezes, apresenta uma grande variedade de competidores podendo chegar ao pódio. Muitas vezes o atleta é campeão mundial e é eliminado numa segunda fase de classificação. É primeiro colocado no ranking mundial e perde na primeira rodada da fase de classificação. Então, isso ocorre muito dentro da esgrima e acaba apresentando uma grande variedade de atletas que chegam ao pódio. Como vamos ver agora nessa análise 2017 e 2020 do ciclo olímpico para os jogos de 2021 em Tóquio. Então, em 2017, o campeonato mundial foi a principal competição. Houve a vitória, foi vencido pela russa. A russa Tatiana Gutkova derrotou a Eva Nelipe, da Polônia, na final. E as medalhas de bronze ficaram com a Lena Krivitska, da Ucrânia, e com a Yulia Beriajeva, da Estônia. Curiosamente, dessas quatro medalhistas, três pertencem a repúblicas da antiga União Soviética. Na quinta colocação, outra russa, a Tatiana Logonova, a francesa Lohan Rambi, e a russa Violeta Kolobov e a alemã Alexandra Nidolo. Ou seja, todas essas quatro competidoras foram eliminadas nas quartas e finais. As etapas da Copa do Mundo foram quatro etapas ou cinco? Cinco. Foram cinco etapas de Copa do Mundo. A etapa espanhola teve a vitória da Sun Yen da China. As etapas italiana e brasileira tiveram vitórias de estonianos. A Yulia Beriajeva, na Itália, e a Cristina Kusk, no Brasil. Na fase da Estônia, na etapa da Estônia, a Mara Navarria, da Itália. E na etapa chinesa, a Sun Yen da China. Sun Yen, a chinesa, dessas cinco etapas, obteve vitórias em duas delas e depois não figurou mais no pódio. Outras competidoras no pódio, a Irina Embrich, da Estônia, Erika Kirpou e Yulia Beriajeva, que havia conquistado uma medalha. Ou seja, quatro estonianas aí no pódio de Copa do Mundo. A russa, campeã mundial, Tatiana Gutikova, com uma medalha de prata. A francesa, Lohan Renbi, também chegando ao pódio. Outra francesa, Melissa Goman. Emets Zass, da Hungria, a campeã olímpica de 2016, conquistando duas medalhas de bronze. Então, foram várias competidoras aí no pódio, dividindo o pódio dessas disputas. A brasileira, a Nathalie Mohauser, conquistando uma medalha de prata na etapa chinesa. Duas polonesas, Pia Karska e Knapp Kniasga, também juntando-se a Eva Nelipe no pódio. Ou seja, por aí já se percebe a presença de várias esgrimistas no pódio. O ranking mundial terminou com a liderança, em 2017, da Violeta Kolobova, da Rússia, seguida pela estoniana, Yulia Beliaeva, e a polonesa, Eva Trevinska Nelipe, na terceira posição. Outra russa, Tatiana Logonova, em quarto lugar. Emets Zaza, campeã olímpica em quinto. E o Ensun, da China, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, na sexta colocação. Hong Kong, com o Manguai Vivian Kong, conquistando o sétimo lugar. Nidolo da Alemanha, campeã mundial, Tatiana Gutkova, da Rússia, em nono lugar. E a ucraniana, o Lena Krivitska, medalhista também no mundial, na nona posição. Dos países aí, o ranking mundial, a Rússia foi o país com mais atletas entre as dez primeiras, com três posições, entre as melhores no ranking mundial. Nenhum outro país conseguiu colocar mais de uma atleta entre as dez melhores do mundo. Em 2018, o campeonato mundial foi vencido pela italiana, Mara Navarria, à frente da romena, Ana Maria Branza, e a suíça, Laura Stelly e a norte-americana, Courtney Hurley, dividiram a medalha de bronze. Ou seja, nenhum dos países medalhistas no mundial de 2017 repetiu a medalha no mundial de 2018. Nenhum país repetiu a medalha. Eliminadas nas quartas e finais, a estoniana Lelys, a húngara Eméz Zaz, a francesa Vitaly e a ucraniana Olena Krivitska, que havia sido medalha de bronze no mundial de... Bronze ou prata? Medalha de bronze no mundial de 2017. Então, essas atletas aí, uma renovação no pódium, outras representantes de outros países conquistando medalha no mundial de 2018. As etapas de Copa do Mundo foram disputadas apenas quatro, a China com duas vitórias, a França e a Coreia com uma, a China com duas atletas obtendo vitórias, a Ming Yezu e a Yi Wen-tsung chegando ao pódio. A Yi Wen-tsung ainda conquistou mais duas medalhas de bronze na etapa cubana e na etapa estoniana, mostrando aí uma certa regularidade na prova. A França, a Corraline Vitaly, conquistou uma vitória na etapa cubana. A Laurence Epp, também da França, obteve uma medalha nos Emirados Árdes. A Han Jung-jung, da Coreia do Sul, foi campeã de uma das etapas, e na etapa estoniana, a Coreia ainda ganhou medalha. Nas etapas com outras esgrimistas, Hei In-li, Yong-mi Kang e Ying-jong Choi. Quer dizer, a Coreia tem uma variedade de competidoras em condição de brigar por pódio. Outros países, Rússia, Hong Kong, com a Manwai Vivian Kong conquistando medalha, a Itália, com a Alberta Santuccio, a variedade de países aí dominando, embora a China e Coreia do Sul tenham demonstrado um melhor desempenho em relação aos outros países. O ranking mundial foi liderado pela italiana, a Mara Navarra, e a frente da Ana Maria Popesco, da Romênia, e a Emezi Sass, da Hungria, conquistou a terceira posição a todas, que seria uma posição de pódio. A ucraniana, Olena Krivitska, em quarto lugar, e o En-sung, da China, em quinto. E aí as coreanas, Yong-mi e Ying-jong, sexto e sétimo, a Estônia, com a Katrina Lerris, Hong Kong com a Kong, Hong Kong com a Kong, e os Estados Unidos com o Courtney Hurley, fechando aí o pódio, a lista das dez primeiras do ranking mundial. Nada menos do que quatro asiáticas, cinco europeias e uma do continente, um representante do continente americano, dentro das dez do ranking mundial. Em 2019, o campeonato mundial teve a vitória da brasileira, da italiana, naturalizada brasileira, a Nathalie Mourhausen, conquistou uma incrível, uma surpreendente, uma histórica medalha de ouro no campeonato mundial, derrotou a Shang-Lin, da China, na final, e as medalhas de bronze ficaram com a Olena Krivitska, da Ucrânia, e com a chinesa de Hong Kong, a Vivian Kong. A Coreia do Sul obteve duas posições de quinto lugar, com atletas eliminadas nas quartas finais, a Yong-mi Kang e a He-in Lee, e França, com Corraline Vitali, e Luxemburgo, com Liz Rotterfolt, ficando também aí, dividindo a posição, eliminadas nas quartas de final. Grande resultado da brasileira. Mostra aí, mais uma vez, como ocorre, como variam as posições, as atletas no pódio, a variedade, a diversidade de atletas, chegando ao pódio, e de países também, porque às vezes ocorre uma diversidade de atletas, mas são pertencentes aos mesmos países. No caso dessa prova de espada, essa prova feminina, dentro desse ciclo olímpico, 2017 e 2019, não. Percebemos essa variedade das atletas. As etapas da Copa do Mundo, foram cinco etapas de Copa do Mundo. A chinesa de Hong Kong, a Man Vivian Kong, venceu as etapas de clube da Espanha. A francesa, Lene Nigon, a etapa chinesa, a coreana, em Jong Choi, a etapa dos Emirados Árabes. E a romena, Ana Maria Popesco, a etapa da Estônia. Ainda obtiveram medalhas, a França, com a Riane Malô, a Rússia, com a Violeta Kobova, teve duas medalhas. A Coreia, com a Hei Li, Hei Li, Jung Mi Kang, também obtendo medalhas. As chinesas, Ming Yezu, e Yi Wen-sung, também conquistando, chegando ao pódio. A norte-americana, Courtney Hurley, com duas medalhas. Então, novamente, Nicole Folletta, deve ser Nicola Folletta, da Itália, bronze. Então, a variedade dos países, embora a Itália, a Rossella Fiamingo, a Rossella Fiamingo, foi medalha de prata, nos Jogos do Rio de Janeiro, conquistando medalha. A brasileira, a Merhausen, também uma medalha de bronze. Grande variedade, de atletas, figurando no pódio, dessa prova, nas etapas de Copa do Mundo, com o melhor desempenho, da Man Wei Vivian Kong, de Hong Kong. O ranking mundial, naturalmente, teria que ser liderado, mesmo, pela chinesa de Hong Kong, a Man Wei Vivian Kong, a frente da chinesa, a Shang Lin, e a sul-coreana, Yong Mi Kang. Três asiáticas, nas três primeiras posições. A brasileira, campeã mundial, Nathalie Murhausen, conquistando, o quarto lugar, obteve a quarta colocação. Aí, o En Sung, da China, a principal chinesa, na prova, em quinto lugar, no ranking mundial. E a francesa, Vitalis, em sexto, a Yang Jong Choi, da Coreia, em sétima, a russa, a Colobov, em oitavo, a Popesco, da Romênia, em nono, e a Yong Jong Jung, da Coreia do Sul, em décimo lugar. A Coreia do Sul, com três competidoras, entre as dez principais do mundo, dentro do ranking, e a China, com duas, a Shang Lin, e a Yu Wen-sung, e Hong Kong, também, com uma competidora. Na verdade, tivemos aí, nada menos do que seis asiáticas, seis asiáticas, as três primeiras no ranking mundial. O continente americano, com a brasileira, a Murhausen, e a Europa, apenas com três representantes, e a partir do sexto lugar. A Ásia, passando a dominar, essa disputa de espada. Em 2020, a Covid atrapalhou a temporada, e foram realizadas, apenas duas etapas, da Copa do Mundo, na verdade, era o fechamento, de 2019, mas que ocorre em 2020, mas eu prefiro colocar, como o ano, de 2020. A Aleksandra Zamachowska, da Polônia, derrotou a Pupesco, da Romênia, a Kandasami, da França, e a Renata Miasga, foram as que chegaram ao pódio. E na etapa espanhola, a Lerri, da Catrina Lerris, da Estônia, foi a vencedora, à frente da Alexandra Marie, da França, a Tatiana Gudikova, campeã mundial, que andava sumida, com o terceiro lugar, e a Young Mi Kang, da Coreia, também, dividindo a medalha de bronze. O ranking mundial de 2020, embora não tenha ocorrido grandes competições, o ranking mundial de 2020 fechou com a Ana Maria Popesco, da Romênia, na liderança, a Natalie Murhausen, do Brasil, em segundo lugar, e a Ye Weng Sun, da China, na terceira colocação. In Jong Choi, Coreia, Mara Navarria, da Itália, Shang Lin, da China, Vivian Kong, de Hong Kong, Vitalis, da França, Young Mi Kang, da Coreia, e Olena Krivitska, da Ucrânia, fechando esse ranking mundial das dez primeiras colocadas. A Europa, com quatro representantes, o continente asiático, com cinco, e a América, com um, com a brasileira, a Natalie Murhausen, na segunda posição. Um resumo geral, aquele resumo que serve para dar uma noção do desempenho dos países, dos atletas. Em 2016, a MSAS da Hungria foi a campeã olímpica, na frente da italiana Rosélia Fiamingui, da chinesa Yiu Enzun. E nos campeonatos mundiais tivemos vitórias de três países diferentes, Rússia, Itália e Brasil. Medalhas de prata para três países diferentes também, Polônia, Romênia e China. E aí as medalhas de bronze, Ucrânia, Estônia, Suíça, Estados Unidos, Ucrânia e Hong Kong. Ou seja, apenas a Ucrânia das doze medalhas, doze, isso, doze medalhas distribuídas no ciclo olímpico, 2017 e 2019 no campeonato mundial, somente a Ucrânia obteve duas medalhas. As demais medalhas foram divididas entre dez países. Foram divididas entre dez países. Rússia, Polônia, Ucrânia, Estônia, Itália, Romênia, Suíça, Estados Unidos, Brasil, China e Hong Kong conquistaram medalhas. Onze medalhas, aliás, onze países dividiram as doze medalhas. Só a Ucrânia com duas chegou mais de uma vez ao pódio. E nas posições de ranking mundial, também ocorreu essa, vamos dizer assim, essa diversidade entre os atletas colocados em posição de medalha dentro do ranking mundial. As doze posições do ciclo 2017 e 2020, dividido, nada mais, nada menos, entre onze países e doze atletas. Rússia, Estônia, Polônia, Itália, Romênia, Hungria, Coreia, China, Hong Kong, Romênia, a Romênia também, Romênia, Brasil e China. Dez países ficaram com essas doze posições. Romênia, com a Ana Maria Popesco e China, com a Cheng Lin e a Yi Wen-sung conquistaram duas posições. E a Ana Maria Popesco foi a única atleta a ter conquistado duas posições dentro da posição de medalha do ranking mundial. confirmando aquela visão da diversidade dessa prova, do quanto varia as atletas. Agora, essa lista de favoritos também é um absurdo. Candidatas à medalha de ouro, são várias candidatas. A Vivian Kong de Hong Kong, a chinesa Yi Wen-sung, Olena Krivitska da Ucrânia, Lin Cheng da China, Morehouse do Brasil, Navarria da Itália, e John Choi da Coreia, a Violeta Kobova da Rússia, Ana Maria Popesco da Romênia, a Courtney Hurley dos Estados Unidos e o Lia Beliaeva da Estônia. Todas elas candidatas à medalha de ouro. Podem chegar eventualmente a uma medalha de ouro olímpica. Lutando por pódio, temos a Jung Mi Kang da Coreia, as francesas Vitaline Gon, a Riein Lee da Coreia, a italiana Rosélia Fiamingo que já foi medalhista olímpica, a Cristina Kuski da Estônia e a Embrich também da Estônia, Ming Yezu da China, a Sarah Besbes da Tunísia também, uma forte competidora, a campeã olímpica Eme Azezaz da Hungria, a campeã mundial Tatiana Gudikova da Rússia, campeã mundial de 2017, e a Aleksandra Zamachowska da Polônia e lutando por pódio também. E na uma condição de Zebra, a Rotler Faust de Luxemburgo, Malô da França, Folieta e Santoucho da Itália, Hyeong Jong da Coreia, Lohan CP da França, Andriuchina da Rússia, Léris da Estônia, Stéder da Suíça, Nélip da Polônia, Indolo da Alemanha, Logo Novo da Rússia, Renbi da França, Aknap Miazga da Polônia, Gohan e Louis-Marie da França. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete francesas figurando nessa lista. Só que nos Jogos Olímpicos serão três representantes do país que conseguir classificar a equipe. Então, quatro dessas francesas automaticamente serão excluídas. Quando tivermos a lista realmente dos participantes é que poderemos fazer uma lista melhor desse favorito em três níveis. Cada país com um máximo de três esgrimências. O top five, dentro dessa loucura que é essa prova, dentro do top five, a mãe Vivian Kong de Hong Kong, sétimo no ranking mundial 2017, nono em 2018, bronze no mundial 2019, líder do ranking mundial em 2019 e sétimo no ranking em 2020. O grande resultado dela, a grande temporada 2019, a colocando aí na lista de candidatas a medalha de ouro. A brasileira, a Natalie Murhausen, campeã mundial em 2019, quarta no ranking mundial em 2019, segunda no ranking mundial 2020. É uma forte candidata ao pódio, mas não quer dizer que irá ganhar a medalha. A esgrima não é como uma prova de 100 metros do atletismo ou como uma prova de natação em que o favorito chega ali próximo. A esgrima, a realidade é outra. O mesmo ocorre no tiro ao alvo. O tiro ao alvo tem essas semelhanças também. O atleta é campeão mundial, chega lá e fica em décimo, décimo quinto lugar. A Olena Krivitska, da Ucrânia, Olena Krivitska, que foi a única a ter conquistado medalha em dois campeonatos mundiais dentro desse ciclo olímpico, bronze em 2017, bronze em 2019, no mundial de 2018 ficou em quinto. Quer dizer, é uma atleta que pelo menos chega às quartas de finais, é uma atleta muito regular. a Iwen Sun, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, não conseguiu medalha nos mundiais seguintes, mas está sempre ali entre as primeiras colocadas do ranking mundial, sexto lugar em 2017, quinto em 2018, de 2019, terceiro em 2020. E a Ana Maria Popesco, Ana Maria Brantza, da Romênia, prata olímpica em 2008, foi medalhista de prata nos Jogos de 2008, prata no mundial em 2018, e líder no ranking mundial em 2020, segunda no ranking mundial em 2018, são as características dela, são as credenciais, essa Romênia também candidata a medalha, entrando aí no top 5, segundo a minha lista desse ciclo olímpico. Bem, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sou Ruz, blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020. Até o próximo vídeo, muito obrigado, espero que tenham gostado.